é cascauã gamesplay trazendo mais um vídeo pra vocês no canal de slitherio nossa comecei bem, comecei muito bem e hoje estamos aqui com o dever de chegar no top 1 eu tenho que bater meu recorde de 40 mil pontos que pediram pra mim aí pelo youtube pra mim fazer o desafio de bater 40 mil pontos a última meta que eu consegui bater foi 78 tá no último vídeo eu acho né que eu nossa galera nossa segurei uma maior do que eu velho nossa velho essa roxinha aqui tá tentando roubar meu barato mas eu não consegui roubei erro primeiro vamos lá galera hoje nós temos dever de bater 40 mil pontos que pedindo aí pelo youtube aí meus amigos também pelo whatsapp e você consegue lá manda um vídeo do slither aí você batendo 40 mil pontos vamos ver se consegue eu falei que já consegui bater 78 mas eles não acreditaram então vambora 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 ai e pra começar galera tô com essa minhoca porque eu gosto muito dela essa minhoca velho me deu sorte deixei pequeno quando eu tinha seis anos tinha um canal só caiu eu parei e depois eu fiz outro tava muito ruim mas agora fiz oi outro agora com 10 anos beleza daqui que é mais boladão eu sou do extreme extreme sai luiz mas ele não se quero é colocar nome até de produto mas beleza vamos lá ai nossa calma aí galera não vou parar de acelerar e a hora não pode acabar ai moleque ai moleque nossa o louco velho eu vou abrir aqui né O buraco do labirinto da morte Labirinto da morte É, labirinto da morte Louco, louco, louco Pegando massa aqui Vamos pegar cá, entrar no rank boladão E primeiro vamos bater o nosso recordão aqui De 40 mil K 40 K, meu Deus Para de correr, para de correr Nossa galera, que bug foi esse Durante o meu celular não quis Para de correr Nossa velho, eu não gostei desse bug Por causa desse bug Eu quase morri, eu não ia bater minha meta Por causa desse bug, meu Deus Galera Meu Deus Passando o cerão aqui, bolado Passando o cerão Nesse trouxa aqui Ai meu Deus Esse cara vai me atrapalhar Não, só que não, eu estou muito grandão Beleza galera Galera bolada aqui Tamo no rank top 8 já galera Não sabia disso, eu vou chegar no top 1 e ainda bater o recorde de 40 K Não acredito que eu morri para o meu filho Morri para o meu filho Mas vamos lá Vamos tentar bater 40 K Até o vídeo acabar Posso ficar a noite toda viciado Não vou falar nada Posso ficar a noite toda viciado nesse jogo aqui Mas eu vou bater meu recorde de 40 K Uhul Comecei muito bem, muito bem, muito bem Bem pra carambola Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caraca velho Ah mano Eu vou te fudir velho Eu mato os caras Os caras vêm e invadem velho Não mano Para Ixi Não velho Não vou falar nada Beleza, vamos lá Ah velho Ah velho Mano Tô de brincadeira que eu não vou conseguir bater os 40 K Mano, eu não vou falar nada Agora eu vou jogar sério Beleza, eu vou cortar esse pinto de neném Agora eu não sou um pinto de neném Beleza, vamos lá Vou cortar esse ju Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Corta ele, corta ele Vamos lá galera Vamos cortar ele Vamos dar aula aqui Vamos dar aula Vamos dar aula nesse bagulho aqui Vamos dar aula Uou Nossa Olha o tamanho do olhão Bora cortar o olhão Ai meu Deus Não 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 Valério Vamos cortar o olhão Vem Eu tô no meio de decosso Vem um Um pin Nossa velho Nem sei velho Só vem que vem um pequenininho assim Tipo um Eu tô no meio de decosso Vem um Um pin Um pinto de neném De neném me mata velho É muito impressionante isso Não velho Os pequenininhos são as devastadoras velho Eles são os De neném Os pequenininhos Mata todo mundo se deixar Mata o mundo inteiro Matei? Uhul Fica se rodeando aí Trouxa Caralho Porra Você também é Fica se rodeando Otário Chupa Otário Chupa Ai meu Deus Você é louco Tio Também que eu tô já Meu Deus Meu Deus Nossa bugou Travou minha mente Travou minha mente Galera Meu Deus Vocês viram? Isso O jogo travou velho A certinha travou Sorte que não tinha ninguém Na minha frente Fazeram maldade Que boladona aqui velho Vou achar um bem bolado Aqui pra gente Boa Nossa Matei Nossa Matei de novo Velho Mano Sai correndo Sai correndo Sai Sai Passou cerol Passou cerol Passou cerol Meu Deus Sai verdinha Nossa Passou cerol Passou cerol Passou cerol Passou cerol Não é verdinha Ó Eu quero você mesmo Olha o que eu vou fazer com ela Galera Ó Ó Tá achando que Ela tá achando que Nós não passou cerol Tá achando que Nós é pequenininha Igual a tiga Olha o que nós faz Com pequenininha Ó Ela só os devastadora Mas olha o que nós faz Ó Essa daqui já era Manda pro Resendio Meu parceirão aí Resendivo aí Que a gente quase Nos meus todos Meu Deus Nossa Caraca velho Meu Deus Ó meu olho Ó meu olho Só um instante Só um instante Pera aí O lucro velho Tô muito grandão Tô com 7k galera Bora Bora entrar no ranking Não tentar morrer Então galera Aqui Nossa Já ia falar Que encerrando o vídeo Pera aí mano Esse jogo Tá me bolando Tudo Velho velho Amanhã eu não vou ter Força pra fazer Outro vídeo Que é bater Um recorde Amanhã eu vou tentar Bater um recorde De 40k né Mas Eu vou tentar A última vez Aqui tentar Bater o recorde Pra gente Eu vou tentar Pelo menos Entrar no top 1 Tentar bater o recorde De 30k Amanhã eu bato De 40 Tentar conseguir de 20 Vamos fazer em ordem Amanhã de 40 Depois de amanhã de 50 E assim vai indo Até chegar em Chegar em 100 Na hora que eu bati 100k Velho Quero bater 200k Boladão Obrigado Que eu cortei uma aqui Bolado Ah mano Caralho Boa mano Vou matar um Boa Vamos cortar um Agora vamos fazer um show Eu não queria fazer show Mas agora eu tô fazendo show Agora Quem vem aqui Só vai morrer No furacão Cuidado Que o furacão O furacão tá bravo Quando o furacão Fica bravo Ninguém pega o furacão Não O cara vai achar Que eu vou morrer Mas olha o que o furacão Vai fazer Olha a tacada Do furacão A menina inocente Tenta matar a gente Fica lá da mãe Tá fugindo Rombado Ui Agora eu tô jogando sério Agora você tá achando o que Velho Você tá achando o que Eu tô aqui Agora vocês vão ver O tamanho Que eu vou ficar Nossa Meu Deus Ele tinha muito Achando se ele não ativou Acelerado Eu preciso acelerar Em todo lugar Agora Vou deixar a marquinha Ó Ó Deixando a marquinha Vira Flam Puta Então aqui Encerrar meu vídeo De mais um slitherio